Para, não faça isso, não faça isso. Eu vou terminar a nossa conversa com uma pergunta muito simples. Mas não termine me ferrando. Muito simples. Por favor, por favor. Esther Blitz. Por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder... Esther Blitz. O que é a vida? Esther Blitz. Me responde, por favor, cara. O que é a vida? Não sei dizer. Nada é verdade. Então tá bom. Tudo é verdade. A verdade é uma palavra inútil. Acabou a verdade. É sacanagem. Isso é sacanagem. Eu vou sair mal. Quais são os seus males da alma? Ah, eu sou um cara sem... O que é a vida? Ser mais velho curaria os seus males da alma. É tudo tão confuso que eu não sei mais de nada mesmo. Eu não tenho mais concordância de pensamento. Isso é ruim. Você guarda no seu bolso a frase que eu vou te dizer agora. A tranquilidade... É trágica. Esther Blitz. Não tem nada. Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo... Terminou o nosso papo. 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 Terminou o nosso papo.